As tecnologias voltadas para sistemas orgânicos de produção ou em transição agroecológica trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Para apresentar os resultados da pesquisa na área agroecológica, a Embrapa promoveu mais uma edição do Dia de Campo em Agroecologia na Estação Experimental Cascata. Os agricultores familiares buscam tornar a sua produção mais sustentável e diversificada. A presença de cerca de 600 pessoas na 14ª edição do Dia de Campo em Agroecologia é prova disso, evento realizado anualmente pela Embrapa com o objetivo de apresentar soluções tecnológicas para a diversificação da agricultura familiar de base ecológica. Esse ano, o foco foi a produção de alimentos mais saudáveis e mais seguros. Nós estamos passando por um momento muito importante em relação à produção de alimentos e em relação à demanda por alimentos da sociedade. As pessoas hoje não querem mais só um prato cheio, eles querem alimentos com qualidade. E, portanto, o tema chave para o nosso Dia de Campo desse ano, que chama Alimentos Seguros, tem a ver com isso. Tem a ver tanto com a quantidade de alimentos, para aqueles que ainda não consomem o suficiente para se manterem, quanto para aqueles que querem um produto de melhor qualidade. Seja ele em termos de segurança nutricional relacionado à ausência de resíduos químicos, seja na produção de alimentos mais saudáveis. Participantes de todas as idades movimentaram os campos experimentais. Divididos em grupos, foram guiados por cinco estações, realizadas simultâneas em áreas experimentais de pesquisa. Na primeira estação, os produtores conheceram os pomares biodiversos e as agroflorestas. Foram apresentados os benefícios e as diferenças entre cada um. Ao fim das apresentações, os produtores caminharam pelos sistemas e tiraram dúvidas diretamente com o pesquisador responsável por cada área. Esses sistemas biodiversos, eles iniciam desde um sistema mais simplificado, como seja um sistema de um monocultivo, a um sistema mais complexo, que é um sistema agroflorestal, onde nós encontramos uma diversidade muito grande de espécies. Essas espécies, elas se combinam e essas espécies acabam se beneficiando do cultivo de uma da outra. A agrobiodiversidade foi tema da segunda estação. Os pesquisadores falaram sobre o papel das sementes criolas e dos guardiões, e também sobre a importância do uso sustentável das plantas nativas. Esse extensionista da Emater contou a experiência de agricultores guardiões do município de Rio Grande, que conservam plantas e sementes por gerações, através do uso. Alguns exemplos de culturas que são preservadas localmente em Rio Grande são os casos dos feijões, do milho crioulo, da fava, ervilhas, nabo, mostarda, alho, batatas, que são conservadas nas propriedades com intenção de conservar para seu uso, para consumo e até para comercialização. A terceira estação apresentou opções para o controle biológico, como no caso da mosca das frutas, principal praga da fruticultura na região. Também foi falado sobre os insumos alternativos, produtos que os agricultores podem fabricar em sua propriedade, como é o caso dos agrominerais, obtidos a partir de rochas moídas que servem como fertilizantes. A produção de fertilizantes ou de insumos de um modo geral para a agricultura orgânica ou para a agricultura de um modo geral é sempre um fator limitante. A maioria dos insumos que a gente usa na produção de alimentos é toda importada. Então a regionalização, a busca por novas fontes, novas matérias-primas, novos produtos é uma constante em todo tipo de agricultura, não só na agricultura orgânica. Neste espaço, foi apresentada a produção de biofertilizantes através de resíduos de engenhos, como a casca e o pó do arroz, que são usados como base para uma compostagem que multiplica os micro-organismos de interesse agrícola. O produto dessa compostagem pode ser usado, tanto a aplicação incorporar no canteiro, aplicação por cobertura, para melhorar a população de micro-organismos benéficos na lavoura, na propriedade. A quarta estação envolveu 11 pessoas e 6 instituições diferentes para tratar de um assunto multidisciplinar, serviços ambientais e sociobiodiversidade. Foram apresentadas possibilidades de manejo da vegetação nativa para geração de renda, com destaque para a erva mate produzida aqui na Serra dos Tapes. Como é uma planta nativa e que faz parte da nossa área aqui da Serra dos Tapes, faz parte da agrobiodiversidade local, ela então pode ser usada muito bem na agrofloresta, na recuperação de áreas degradadas, no sistema agroflorestal, no SAFES, e além disso ainda resultar numa produção de erva mate. A exploração dessas árvores que estão nesses locais pode ser passível da gente fazer erva mate para consumo próprio ou para venda. Em outro espaço, dentro da estação, foram apresentadas alternativas para o tratamento da água. Na quinta estação, os pesquisadores incentivaram o processamento de frutas, a partir do que existe dentro da propriedade e que os produtores muitas vezes não aproveitam. O espaço que mais chamou a atenção foi a extração de óleos essenciais, um processo simples que qualifica as plantas que o agricultor tem em sua propriedade. Você tem uma planta, pode ser um hortelã, pode ser um eucalipto, enfim, diversas espécies que são possíveis de ser tirado o óleo essencial. Você tendo essa planta, se você encontrar um mercado que compre esse óleo, ou se você tem capacidade de processar esse óleo na forma de uma pomada, na forma de um produto, de um sabonete aromatizado, isso pode se tornar uma renda muito interessante para o agricultor, porque o processo é absolutamente simples, só basta que você tenha o material vegetal para fazer esse produto. O evento também contou com bancas de parceiros, com comercialização de mudas e sementes. A equipe da Emater apresentou em seu estande as quantidades de açúcar e sal presentes em alimentos processados. Compostagem doméstica é uma alternativa de reaproveitamento de resíduos que transforma a matéria orgânica em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Essa é a dúvida de um dos telespectadores que nos escrevem pedindo dicas sobre como fazer uma composteira doméstica. E se tem dúvida, a Emater responde. Em primeiro lugar, o que vem a ser a compostagem? A compostagem é uma forma que a gente tem de utilizar os resíduos de cozinha, restos que a gente tem na nossa casa, uma forma de transformar isso em adubo. Aqui a gente vai demonstrar um processo que vai ser feito em baldes, esses baldes plásticos, que é um processo que por ser feito em balde, e por ter um coletor aqui embaixo do resíduo líquido desse material, ele não dá sujeira e não dá cheiro na nossa casa. Bom, qual é a primeira etapa? A princípio, se pode trabalhar com três baldes no verão e com quatro baldes no inverno. Como é que se prepara esses baldes? Um dos baldes, que é o balde que sempre vai ficar na base do equipamento, a gente faz um furo aqui na base dele e instala uma torneira, uma torneira comum, plástica, que é o balde que vai servir para acumular o material líquido. Esse balde, no segundo balde, se faz dois tipos de furo. Esses furos laterais aqui, que são furos feitos com uma broquinha bem fina, uma broca de um ou dois milímetros, mais ou menos, que é um balde que é feito para passar o oxigênio, porque a compostagem é um processo aeróbico, ele precisa de oxigênio para acontecer. Então, esses furos é para oxigenar a massa que vai estar ali dentro. E embaixo aqui são os furos maiores, uma broca de quatro ou cinco milímetros, que é para, além de ser uma forma de escoar a parte líquida, o churume, ele é um furo que também vai servir para, se a pessoa quiser colocar minhoca na compostagem, para as minhocas poderem passar de um balde para outro. Então, o balde de baixo é feito com a torneira, e furos só nas laterais, e os outros são feitos assim, furos para ventilar na lateral e os furos maiores embaixo. Certo? No caso das tampas, uma tampa a gente deixa, deixa inteira, que é para ser colocada em cima da pilha de baldes, uma tampa normal, e as demais a gente corta o centro dela, deixa só uma borda que é para encaixar o balde em cima. Então, na primeira tampa, essa vazada, se coloca uma tela também. Essa tela, aqui no primeiro balde, ela serve para deixar passar só a parte líquida, só o churume da massa de composto que vai formando esse churume, ela vai passando ali. Então, daí não vai ficar resíduo sólido ali embaixo, quando a gente quiser coletar o churume, já está só o líquido ali, fica fácil de coletar. Então, preparado o equipamento, como é que se faz, então? A princípio, todos os baldes vão estar vazios, então a gente coloca a telinha, essa tampa vazada, e um balde vazio em cima. Aí, ao longo de mais ou menos 30 dias, a gente vai enchendo esse balde com material da sobra da cozinha, aquele material fresco, casca de batata, casca de fruta, casca de ovo pode ter também, qualquer material resíduo vegetal da cozinha. Mas só que esse material, ele é material com muita umidade, então para que quando esse material começar a decompor, ele não fique com cheiro forte, sempre é bom, sempre que a gente colocar um material fresco, a gente colocar também alguma coisa seca, material mais seco, que daí pode ser uma serragem, pode ser uma folha de árvore que caiu no chão, uma folha seca, que a gente faça uma limpeza no pátio, pode ser uma grama cortada, já mais ou menos seca também, que aí esse material mais seco vai compensar a umidade alta do material da nossa cozinha, então o processo da compostagem vai se dar melhor, com menos cheiro e tudo mais. Aí a questão da minhoca, por que da minhoca? A minhoca tem a qualidade de acelerar um pouco o processo da compostagem, e de melhorar a qualidade do composto, porque daí o material orgânico vai passar por dentro do trato digestivo da minhoca, e isso vai melhorar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. E na questão da minhoca, de preferência usar a minhoca da Califórnia, que é uma minhoca que, diferente da nossa daqui, ela tem a capacidade de se alimentar de material fresco, ao passo que a minhoca nativa só se alimenta de material já decomposto. Então essa minhoca da Califórnia, por ela se alimentar de material fresco, ela vai acelerar o processo da compostagem. Então o que se faz? Aí primeiro, como é que se inocula essa minhoca? Duas formas. Uma forma é pegar um punhado de minhoca mesmo, com alguém que já tem uma produção de minhoca, alguém que já tem a produção de composto, se pega um punhado, em torno de um meio quilo, um quilo, por aí, se coloca no fundo do balde, e começa a botar o material ali em cima desse balde, né? Os restos de cozinha é a questão da folha seca e da palha. Bom, aí vai enchendo esse balde durante 30 dias. O que vai acontecer? Essa minhoca vai se alimentando daquele material e ele vai entrando já em fermentação, né? Fermentação aerógrafa vai começando a se decompor. Terminou os 30 dias, a gente pega um próximo balde, aí, ó, depois dos 30 dias, esse material vai estar mais ou menos que nem está esse aqui, ó. Este balde, né? Com as folhas por cima, ó. Ali por dentro tem material de cozinha, né? Então, a gente encheu o balde, né? Aí, o que a gente faz? Coloca um outro balde em cima. Coloca a tampa vazada, aquela, né? Tampa vazada e o outro balde por cima. Então, aí, se começa a encher um novo balde, né? O que vai acontecer? Como esse material aqui, desse balde, que já vai estar em decomposição avançada, as minhocas que estão aqui, quando detectarem que tem material fresco aqui em cima, elas vão começar a subir. E já vão começar a fazer o processo da decomposição aqui em cima. Então, assim, ó, passado mais 30 dias, né? O que vai acontecer? Se for no verão, que é o período mais quente, esse material aqui já vai estar pronto. Aí, o que se faz? Se retira, né? Vou tirar aqui de novo. Se retira esse material, né? Que vai estar o composto pronto. Se usa ele no canteiro. Se coloca o balde, né? Que já está cheio de novo, com material mais fresco, né? E se coloca, uma vez esvaziado esse balde aqui, né? Se coloca ele de novo em cima da pilha de baldes. Certo? Aí, esse balde vai estar vazio e a gente vai começar a colocar material de novo. Certo? E sempre tampado pela questão do cheiro, né? Para não isolar o odor e tudo mais. Bom, e aí, esse primeiro balde, qual é a função dele? Primeiro, porque se a gente tivesse essa compostagem num lugar aberto, se não fosse recipiente, sempre existe essa produção de churume, né? Que é o material líquido oriundo da compostagem. Esse material escorreria pela nossa casa, a nossa parte, ele daria mau cheiro e tudo mais. Então, a gente, usando esse balde aqui, a gente acumula o churume, né? E pode, ó, mais ou menos dessa cor, né? E esse material aqui é um adubo. Além do composto sólido ser um adubo, esse material também é um adubo líquido. Que aí ele pode ser usado tanto via folhar, né? Diluído em água, né? A 5%, ou seja, para cada litro d'água, em torno de 50 ml. Ou pode ser usado diretamente no solo também, perto da base da planta, como adubo líquido no solo, né? Então, basicamente isso. Com resíduos de cozinha, resíduos da varreção do pátio, de um corte de grama, a gente pode transformar isso tudo num adubo orgânico para usar na nossa horta. Na Seasa, desta semana, o quilo do morango ficou cotado em R$ 15,00, registrando alta de 87,50%. O tomate caqui longa-vida ficou cotado em R$ 3,88 o quilo, alta de 55,20%. O quilo do abacate ficou em R$ 4,44, queda de 27,33%. A cabeça de couve-flor ficou cotada em R$ 2,50, queda de 14,38%. Depois do intervalo, tem a receita da semana. Tchau, tchau, tchau.